Música E ai caros aqui na Feminara Eu estou trazendo mais uma parte 2 Do Among Us Um colega meu pediu para eu fazer Uma continuação Jogando Among Us Então bora começar logo essa boteca Ai quem perguntou Eu não quero Eu quero jogar Você está correndo De outras associações Ah se eu for para atualizar Não vou Pera ai Isso é uma desgrama Tenho que Atualizar essa porcaria De novo Pela segunda vez Vou dar um pausa aqui rapidão Quando Atualizar Eu volto Beleza Ai ó Resolvi criar uma sala bem insana Porque aqui eu vi que tem uma fase nova Mano do céu Eu quero muito testar essa fase nova Deve ser muito bacana Putz Acabei revelando meu nome ai Ih Deu merda Ah véi Isso é uma demora Ninguém vem jogar comigo Tá pera ai Vou entrar na sala aqui rapidão Aí agora sim Vou ser preto Eu gosto preto Preto é uma das minhas seis cores favoritas Pra quem não sabe Só pra quem não sabe Minhas seis cores favoritas é Azul Vermelho Branco Preto Roxo E verde É isso ai mano Ô louco Mano que legal Nossa Gostei 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 Ah Uma tartaruga A nave inteira Uma tartaruga Incrível Cara Incrível Muito Muito incrível O que fizeram Aqui nesse jogo As modificações As atualizações Muito massa Cadê Aí Agora tem que voltar Tudo De novo Nossa A gestão A gestão Tá bem Diferente Muito bacana Eu realmente Estou gostando Aqui de ver Ok Deixa eu ver O que mais Aqui Lá na caixa Prego 30299 Ninja Simplesmente Tem que me respeitar Tá Pega Mano Eu tenho que ir lá Na caixa Prego Pra Comprei aqui Olha Comunicações Legal 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 Muito massa Impressionante Textura nova Cadê Pra fazer Aqui Ah Ué Vou digitar O que Não entendi Essa Ah Tá Pera Ah Mano Só saciando Nunca ia adivinhar Aí ó Desce Completado Lixo Completado Nem mais Aqui Ué É onde Não Estou Entendendo Ah As Inturações Morri Perdemos É o Fred Mano O jogo Tá Incrível Quero ver Novas Fases No futuro Em breve Quem E onde Eu não vou saber Demais Não conheço Nem Um mapa Novo Vou conhecer Os locais Ah Vou dar escape Quero nem saber Azul Não é escuro Acho que é azul escuro Quem É onde Azul Com resta Zero resta Ué Skype Todo mundo sai Nesse jogo Tô Desconfiando No do azul Ele foi o único Que não deu escape Olha que legal É no céu Olha Que é onde Vai apertar Aqui Hum Isso aí É as minhas Maravilhas Vai Aí Faltou o que mais Lá Na ponta Da Casa da uva Bora lá Na casa do cachorro Só isso Agora Eu estou Indignado Não tem mais nada Lixos Ah Já foi feito Tudo Ganhamos É Os ninjas Retornam Nossa Eu entrei Em outra Da fase Aqui E é A mesma Mas É o Rosa Tá bom Bora confiar Eu vou Na maioria Eu vou Acreditar É o Rosa Tudo Tudo Que eu tenho Ah Rosa Saiu Ah Se não for Ela é Eu Tá bom Bora Botar No Verdão No Verdão Suspeito Do marrom Hum Suspeito De todo mundo Pronto Resolvido Suspeito Tá de mim Quem for assistir o vídeo vai saber que eu sou um ser inocente Volta logo vagabundo Sua cadela Uma cadela no cio Pronto Foi na maioria Todo mundo escapou Beleza Todo mundo pulou Opa Chocolate E de caramba C Peraí 2 C2 Ah Eu queria Sacanagem Isso Não Vou de novo Vou de novo Peraí Ah Isso aqui tem que é uma garrafinha Verde escuro Quem? 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 É o preto Quem? Por que? Agora tenho certeza Não sou eu Desde quando E veio É porque eu levo a culpa Isso é sacanagem Bora ver onde essa folia vai acabar Veio Bora ver se vão votar em mim mesmo Vamos descobrir que não sou eu Eu vou finalizar com a minha queda espetacular Eu devia ter votado em mim mesmo Com certeza Mas é isso aí mano Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like E é isso É nóis Valeu O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso?